Boas, então hoje vamos falar de Android Auto e CarPlay. Recebemos aqui um BMW X1 de 2019, em que não foi possível na marca instalarem este extra, pois disseram-lhe que seria só possível quando traz a instalação de fábrica. Não conseguem fazer um pós-venda deste serviço. Não sei se será assim para todas as marcas, mas este foi o caso. Entretanto, o cliente veio ter connosco e pediu-nos se tínhamos aqui alguma solução e isto foi o que nós conseguimos fazer. E aí 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 Então aqui temos o 12, o display original. o nosso iDrive, onde vamos controlar tudo, e agora sim passamos a ter aqui o Android Auto, também temos o CarPlay ativo, em que ganhamos todas estas funções no nosso rádio, aqui temos então o nosso CarPlay, um ecrã original, controlado aqui pelo nosso iDrive, tudo wireless, também temos a hipótese de instalar uma câmara de mais atrás, portanto já sabe, se quiser instalar o Android Auto e CarPlay no seu carro, não hesite em contactar a DC Customs.